Eu vou pegar um negócio aqui. Ei, moça. Encosta na parede agora. Mão na cabeça. Eita, eita. Calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus, que estão roubando essa loja? Você não tá no direito de pedir nada, por favor. Vamos ali pro fundo. Ô, meu Deus. Pro fundo, pro fundo. Colabora que nada acontece. Vocês estão roubando essa loja, Jesus Cristo? Ô, meu Deus do céu. Calma aí, gente. Calma aí. Colabora que nada acontece. Vai, entra aí, por favor. Ô, meu Deus do céu. Pera aí, eu tô tremendo, gente. Pelo amor de Deus, não faz nada comigo, não. Aqui? Relaxa, se você colaborar, vai dar tudo certo. Meu Deus do céu. Vai que a gente precisa de mais coisa pra compensar. Pelo amor de Deus, não me usa de refém, não. Nunca fiz isso na minha vida. Pois é, né? Nada vai acontecer com você. Muita luta pra você. Eu só vim aqui pegar uma comidinha, gente. Eu vou comprar comida, cara. Meninas, vou ficar aqui atrás com ela. Vou ficar de olho aqui enquanto ela termina de mexer nos caixas. A gente tá terminando. Gente, vocês vão me liberar? Vocês vão também ir pra cá? Fica quietinha. Ô, meu Deus. A gente vai finalizar aqui, a gente vai conversar com você. Eu vou ficar bem? Pelo amor de Deus, vocês estão... Meu, do que vocês estão roubando, gente? Pelo amor de Senhor. Pega os dinheiros aí, tudo. Eu não tenho nada. Se quiser pegar aqui, eu também não tenho nada. Você não tem nada? E aquele carrão ali fora? Pode levar, pode levar o carro. Pode levar o carro? Pode levar. Esse vestidinho que eu vou fazer aqui. Parece que é de marque, hein? Será que ela tem grana? Será que ela tem grana? É do braço, é do braço. É do braço? Ah, mas você tem uma cara de queimente. Que lindo, que bom. Será que se a gente revistar ela aqui, a gente vai arrumar alguma coisa? Gente, leva o vestido, é do braço. Não tá valendo nada. Se vocês quiserem, pode levar, que eu compro depois, meu Deus do céu. Tem que comprar depois com que dinheiro? Moça, custou barato, moça. 10 real no braço, nunca foi no braço em São Paulo, lá não? Não, ela colaborou. Vou puxar ele lá pra dentro, tá? A gente já pegou o que a gente queria. Mas assim, a saída... A gente vai querer que tu saia na frente aí, com as mãozinhas, tá ligado? Sem mexer em rádio, celular nada. Então posso desligar meu rádio aqui? A gente só quer, peri, 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 peri. Aham, pode. Posso? É, cuidado. Só cuidado, as três estão armadas, tá sozinha. Meu Deus, eu não sei nem como desligar, peraí. Pronto. Então é isso, tá? Mas o que vocês querem? Você segue de boa? Não, você segue de boa que nada acontece. Ai, eu posso ir embora, então? A gente não fez nada pra você. A gente conseguiu o que a gente queria. Você não viu o que tava acontecendo aqui. É, só você sair quieta que nada acontece de boa. Ah, foi fácil, então. Não, peraí, tá brincando. Tava brincando. Tá desaforada, né? Tá desaforada, né? Eu acho que ela tá desaforada. Ô meu senhor, eu tô brincando, eu tô brincando humor, gente. Tá brincando? É que vocês estão de rosa, eu tô de rosa. O que que eu faço? Vocês conhecem a padaria de Orpone? Ainda não, não passei a nova na cidade. É, então, se vocês quiserem, eu até dou uma água de coco pra vocês lá, de graça. Ah, é isso? Gente, vocês gostam de biscoito? Vocês gostam de ser biscoito? Eu gosto de bolo de laranja. Não tenho. Eu tô com uma fome, cara. Ai, meu Deus, eu tô um pouco nervosa. E coxinha? Pode ser coxinha? Coxinha? De frango desfiado? Isso, delícia. Você tem catupiry? Eu acho que se vocês quiserem, tem. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Meu carro? É um carro, com certeza. Rosa tá vindo, tá chique. Gente, pelo amor de Deus, eu roubei muito dinheiro do meu marido, gente, pra conseguir comprar aquele carro. Ah, então de novo ela entende. Não, não, não. Que isso? Pelo amor de senhor. É que eu peguei dinheiro do meu marido, prestado, sem ele saber. Ela disse que pegou dinheiro, então deve ter mais dinheiro guardado. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer um acordo. O que vocês acham de fazer um acordo pra dar tudo certo? Ah, pra mim tá perfeito. Qual que é? Solta aí. Depende qual é o acordo. O que vocês estão querendo? Não sei o que vocês estão querendo. Meu vestido, ele não custa caro, vou ser bem sincera. A gente tá querendo só seguir nosso caminho, sabendo que nada vai acontecer. Ah, um carrinho é top também, né? Ah, meu carro não é? Ah, esse carro é lindo. Não, peraí, vamos negociar. Prontos, o que você tava fazendo aqui? Exatamente. Tava comprando comida, gente. Tô morrendo de fome. Mas por que você tava aqui? Sendo que aqui é mó vazio, não tem ninguém aqui pra cima. Não tem ninguém por aqui. Olha, não tava indo passear. E aí eu falei, hum, estou com fome. E aí eu fui o quê? Na loja mais perto. Dei azar, né? Porque eu compro comida, nunca compro comida. Mas hoje eu vim aqui comprar comida. Nunca compra comida? Quem que compra a sua comida? Ah, eu pego dos outros. Fico pedindo de gente dar uma comida que eu tô com fome, entendeu? Você fica medindo. Ah, eu fico felizmente, eu fico. Vocês vêm como meu vestido do Brás mesmo. Mas o seu marido, então, que é o portador do dinheiro? Não, pelo amor de Deus, vai atrás do meu marido, não. Não, fica tranquila. Mas eu queria saber que passeio é esse. Que passeio é esse que você tá fazendo? Exatamente, eu acho muito estranho você vir nesse lugar. Longe, né? Eu acho que ela veio fazer outra coisa aqui, gente. Não, vocês viram que tem um lago aqui perto, mó bonito. Eu já tava passando por ali pra ver a vista do lago, entendeu? Aí já parei sozinha, sozinha. Pô, vai ver, não tem ninguém ali, não. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo pra dar tudo certo aqui. Não se preocupem. O que você tem pra oferecer pra gente? Falei pra nós. Vocês são novas? Somos. Vocês gostam de usar rosa? Tô vendo que posso, né? A rosa combina com o meu tom de pele no cabelo. Ah, é, combina com o meu cabelo. Como mesmo, tá muito bonita a moça. Com todo o respeito, obviamente, né? Pelo amor de Deus, eu sou casada. Então, gente, eu acho que vocês gostam de usar rosa. Eu também gosto de usar rosa. De repente, o que vocês acham de a gente usar tudo ou usar rosa junto? Como que seria isso aí, usar rosa junto? Eu tenho um monte de amigos que gostam de usar rosa. Como assim? É um grupo, uma seita? Isso, é um grupo de K-pop. Será que foi pra moças que a gente viu andando de moto por aí? Nossa, é verdade, um monte de motos com mulher de rosa, né? Pode ser, pode ser meu grupo de K-pop. Todo mundo adora andar de rosa. Se vocês quiserem, vocês podem andar junto de rosa. É tudo certo, sai todo mundo feliz aqui. Nossa, eu amei, eu amei. E o que que rola nesse grupo de K-pop aí de vocês, qual que é? Ó, vocês vão ter que dar uma palavra agora. Vou baixar minha mão, vocês têm que dar uma palavra. Vocês não vão fazer nada comigo, que a gente tem um acordo. Vou guardar a arma, ó. Tá bom, ó. Também tô tranquila. Tá, vocês estão prometendo que a gente tem um acordo aqui, então. Foi o que eu vou contar pra vocês. Então, gente, vou falar baixo, né? Vai que tem alguém passando ali na frente. A gente vende uns negócios pra explodir uns negócios, entendeu? Vende uns negócios pra explodir uns negócios. Explosão, eu gosto de explosão. Vocês gostam de explosão? Eu amo. Adoro. Eu adoro explodir as coisas, moça. Ah, então, o que que vocês acham? A gente entra no meu carro ali, vocês acharam que é um bonito carro? Não precisa roubar. Entendeu? Vocês andam comigo no carro do lado. E a gente vai conhecer o grupo de K-pop agora. Pode ser? Vocês gostaram, gostaram. Então, tá bom. Como é o nome de vocês? Meu nome é Jade. Jade? Meu nome é Diana. Diana? Eu sou a Liv, mas conhecida como Candy. Candy? Eu sou a Cristal, prazer. Prazer, Cristal. Ai, obrigada. Então, vamos lá, então. Mas peraí, deixa eu pegar a comida que eu vim aqui pegar, né? É, né? Ai, meu Deus, tô morrendo de fome, senhor. Mas vocês pegaram o que vocês tiverem pra pegar aí, já? Já. Se vocês quiserem tirar essas máscaras aí pra ninguém achar esquisito, tá tudo certo, né? A gente tem um acordo. Temos um acordo, claro. Tem um acordo, mas não esquece que a gente tá armada. Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Tá, eu tô falando, patroa. Então, eu tinha uma situação aqui. Onde é que vocês estão? No pico. No pico. Tá bom, me esperem aí, então, tá? O que vocês andam fazendo da vida aí, gente? Vocês acabaram de chegar, vocês falaram? Aham, chegamos hoje. Sim, chegamos hoje. Nos conhecemos, queríamos dinheiro fácil. E aí, a gente arrumou de vir pra cá, porque é um lugar bem afastado, ninguém vem, geralmente. Vocês têm um ponto mesmo. Vocês se conhecem faz tempo? Ah, meu Deus, bateu todo o nervo na ajuda da moça. Não, a gente se conheceu hoje, né, menina? Hoje? Ah, química bandida. Sim. Bate, né? Ontem eu tive cinco químicas bandidas. Coincidência. Aham. Será um sinal? Gente, desce todo mundo aqui. Vem aqui na frente, por favor. Boa noite. Vou falar pra vocês uma situação que aconteceu aí, entendeu? Quem tá no carro? Peraí, peraí, segura aí. Eu desviei um pouco caminho e fui parar numa loja de comida, né? Cheguei nessa loja de comida, a loja tava sendo assaltada. E aí, eu fui rendida. Quem te rendeu? E por que você não falou nada? Calma aí, porque não deu tempo, né? Já tava a carma na minha cabeça. E aí, tinha três meninas dentro da loja. E aí, essas três meninas estavam usando rosa. Aí, eu negociei com elas. E agora elas fazem parte do nosso grupo de K-pop. Desce aí, gente. Que? E aí, galera? Basta, basta, mas aí. A gente já fez um acordo, tá tudo certo. Gente, apresenta pras meninas. Eu não entendi. O que você entendeu, Renata? Fala com todas as palavras. Eu chamo elas pra fazer parte do nosso grupo de K-pop. Essas na loja, elas tavam de rosa. Eu negociei. E esse foi o negócio. E essa aqui? Que não tá com rosa? Tá de óculos rosa, Leon. Eu tive que negociar uma cara se eu queria que ela morresse. Ai, gente, arrumou cinco ontem. Ai, três hoje. São doze já, Cristal. Na hora que eu falei que eu gostava. Meninas, se elas não quiserem a gente, agora a gente tá em minoria, hein? Gente, o que vocês falaram no carro que vocês três conheceram hoje e sentiram o quê? Uma química o quê? Uma química bandida, gente. Então. Ai, meu Deus do céu. Uma feminina. Vocês entendem de química? Moça, eu entendo de explosivos. Estudia. Ela era doze, Cristal. Agora é quinze. Gente, eu tive que fazer uma corte, sei que elas me matassem. Ou três espiãs demais. Se eu for fazer uma pergunta aqui. Vocês são gêmeas? Elas duas são gêmeas? Vinte minutos atrás, vocês estavam lá perto da garagem, ali, desfilando ali. Ali da praça. E no sentido, a boate está rilando. Estão me esmilhotando ela já, tá bom? Peraí, peraí, peraí. Isso é sirene, é sirene? É. Meu Deus, a gente nem tiu. Vai pra baixo ali, vai pra baixo. Entra lá, entra lá, Zé. Vai ali pra perto. Peraí que eu vou guardar esse carro. Helicóptero? Helicóptero aqui? Quem tiver com arma, não fica com arma na mão. Esconde. Helicóptero, o sombrio voando na parte de baixo do pico, perto da praia. Moça, é que é pra cá? Acho que não é pra cá. Acho que lá pra avenida, lá, a rodovia. Eu sei, vai querer ser curioso, Kevin. Ver se tem alguma coisa. Eu aconselharia a guardar suas motos, não? Quem tem moto? Guarda moto, então. Guarda tudo, não deixa nada aí. Peraí que a gente vai fazer as presentações, peraí. Isso aqui tá parecendo uma ONG, Cristal. O que que é isso? Mano, Cristal, daqui a pouco a gente vai chegar aqui e vai tá assim, sei lá, mano. Uma ONG de mulher aqui, lotada de gente. Ué, você não queria a gente nova? Tá super lotada, a Hells Angels agora. Você não queria a gente nova? É o nome do grupo de K-pop? Ah, gostei. Isso, é Hells Angels. Vocês são cariocas também? Carioca, nasceu no Rio. Carioca é assim. Eu nasci no Rio, sim. Aí, mano, tá ficando lotada de carioca isso aqui, Cristal. Não, mas eu não tô com ciúmes que nem ontem, Cassandra. Eu tô chocada com você, menina. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. E qual é a intimidade que vocês têm com uma arma de fogo? Ah, um pouquinho. Um pouquinho? De 0 a 10. É, de 0 a 10. 4. Levanta a mãozinha, porque vocês estão tudo de máscara. É, pode tirar, pode tirar a máscara aí. Mas são iguais, hein? Aí, eu vou confundir, hein? Pra tá tiro e pra tá tráfico. Moça, tira a máscara, a gente tá doida pra ver o seu rosto lindo. Ai, moça, eu quei meu rosto, tá muito feio. Tô com nariz de batata. Não, é linda. Desde quando o nariz de batata é feio, a coisa mais linda. Você é linda, sim. Amiga, a gente só tá com ela. O que falta para as senhoritas? Roupa. Celular, tá com o celular, tá com... Rádio. Eu preciso de roupa, moça, por favor. Gostei dela, educada. Obrigada, viu, moça. Quem são as fieles? Quem são as fieles? Eu sou a Jade. Você é quem? Eu sou a Diana. Quem? Jorde. Jorde. Eu sou, eu aqui, sou a Candy de preto. Candy Crush. Vocês são as novas fiéis. Eu trabalhava como... Oi. Que reflitações aí. Tenho 23 anos, trabalhava como dançarina numa boate, mas tava muito difícil as coisas lá pra mim. E aí eu decidi me mudar e acabei encontrando com as meninas aqui. A gente já bateu uma química bandida aqui com elas. E aí decidimos fazer uma coisinha e acabamos encontrando com a mocinha ali, né? Gente, meu nome é Diana, eu tenho 23 anos. Eu estudei direito, né? Meu pai me forçou a fazer... Pra fazer isso, entendeu? E eu saí de casa porque eu não podia cortar o cabelo, eu não podia tomar banho. Era horrível. Que banho? Meus pais acreditavam que se tomasse banho tinha pro inferno. Meu Deus. Não, aqui você pode tomar banho. Pode ir, Candy. Agora eu então. Gente, eu sou a Candy, mas meu nome mesmo é Liv. Eu tenho 24 anos. Cresci no rancho. Quando eu fiquei maior, quis estudar psicologia. Saí de casa, fui pra capital. E na capital aí eu conheci um mundo que eu não tinha contato onde eu morava, onde eu cresci. E aí no meio de muita coisa errada, conheci uma galerinha. Terminei a faculdade na base do ódio, mas acabei me envolvendo aí com o pessoal. E daí aqui a minha amiga chamou eu e eu decidi vir pra cá pra recomeçar e tentar coisa nova. Então é um prazer aí, é nóis. Esplosada. E aí